Nos últimos dois anos, mais de 1.600 professores de inglês da educação básica de escolas públicas fizeram curso de aperfeiçoamento nos Estados Unidos. Experiências que eles trazem na bagagem quando retornam para o Brasil e levam para a sala de aula. Karina prepara com atenção as aulas de inglês na Escola Municipal Vicente de Paulo Dali Coutinho, em São Paulo. Para aprimorar os conhecimentos, estudou como bolsista do Programa de Desenvolvimento Profissional de Língua Inglesa nos Estados Unidos, parceria entre o Ministério da Educação e a Comissão Fulbright no Brasil. Nos últimos dois anos, mais de 1.600 professores de inglês da educação básica de todo o Brasil fizeram curso de aperfeiçoamento nos Estados Unidos, uma delas da aula nessa escola aqui de São Paulo. É só ela chegar na turma e todo mundo está com o inglês na ponta da língua. Olá, professor! Olá, professor! Olá, professor! Boa tarde! Boa tarde! Você está ok? Ok! Todos os professores, por exemplo, poderiam de línguas, né? Eles deveriam ter uma experiência no exterior, porque a bagagem cultural que você traz para a sala de aula, né? São coisas que você não aprende em livros, que você aprende convivendo com as pessoas, né? A experiência no exterior enriquece as aulas e a prática pedagógica. One, two, three! We are family! One, two, three! We are happy! One, two! One, two, three! Very good! A gente foca muito na competência do profissional. E, no caso, com a competência da professora, mais a especialização, mais as experiências que ela pôde presenciar e trouxe as inovações para cá. Então, é assim, é adequar ao que você tem, fazer uso do que você tem, do que você sabe para o próximo, no caso, para os educandos, né? Quase 35% dos professores que fizeram parte do programa atuam em escolas públicas do Nordeste. Quem participou recebeu ajuda de custo, passagens de ida e volta e também alojamento na universidade.